Esse é o Ancapsule e nós vamos falar de novo de cota para filme nacional, para produção nacional em streaming e cinema, que é o que quer o pessoal aqui da O2Play. Eu vou te falar um negócio, esse pessoal tá muito atrasado, cara, de novo essa coisa, pra que isso, cara? Isso não vai resultar em nada. Veja, as empresas de streaming, elas querem passar coisas que o público queira assistir. Não adianta, vocês fazem filmes merdas e aí o público não quer assistir, aí o cara fica reclamando que quer mais espaço, mais espaço. Não, meu amigo, você tem que fazer outra coisa, vai plantar batata, plantar laranja, sei lá, você não dá pra fazer filme. Essa notícia foi sugerida por Knock Knock, Who's There e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Esse é o grande drama do cinema brasileiro, das produções audiovisuais brasileiras. O pessoal entrou numa de virar departamento do Estado, desde que eu me entendo por gente, eu não me lembro de ter visto filmes brasileiros feitos para o mercado. Eram sempre filmes feitos para o Estado, pra ideologia, coisas comunistas, socialistas e não sei o que lá, pra quebrar padrões e não sei o que lá. Mas porcaria que ninguém quer assistir essas merdas de filme brasileiro no final das contas. Alguns poucos se salvam. O Tropa de Elite, Cidade de Deus, um ou outro se salva ali quase que por acaso, né? O Tropa de Elite foi um acidente, né? O cineasta queria fazer um negócio, acabou fazendo outro e o pessoal adorou o erro dele, né? Enfim, aí vem o pessoal aqui reclamar que quer cota. Não, não que as empresas de streaming precisam comprar o conteúdo brasileiro, mas não basta comprar. Tem que comprar e tem que oferecer na página principal o conteúdo brasileiro. Sabe o que vai acontecer? Só vai forçar o pessoal a dar page down até chegar no conteúdo que realmente interessa. Porque essa é a diferença da internet, isso que o pessoal não entende. Eles estão com essa ideia de televisão. Televisão, quando tu compra um horário, o horário tá ali, né? A pessoa que assiste televisão, ela até pode mudar de canal, mas tem uma resistência muito grande. Então a pessoa meio que fica assistindo o que tá passando na televisão. Ela é passiva, ela não escolhe o que ela vai ver ali. Só que isso mudou, no ambiente de streaming, no ambiente da internet como um todo, a pessoa escolhe o que ela quer, ela vai assistir o que ela quiser. Não importa quantas obras pensativas, comunistas, cheias de ideias filosóficas e coisa e tal que você bote no streaming, as pessoas não querem isso. As pessoas querem assistir diversão, querem ver um filme legal, ver uma ideia bacana. Não essas porcariadas idiotas que tem de comunismo. E ainda se fosse de ideologia interessante, se fosse uma proposta interessante de fazer pensar a coisa e tal. Mas não, é a porcaria de ideologia comunista, de revolução comunista, de Che Guevara, de pobre. Como o pobre é bonzinho, como o rico é mauzão e não sei o que lá. Uma coisa que já tá superada há não sei quanto tempo. Esse tipo de coisa é a praga do sistema brasileiro. E por que isso se perpetuou? No mundo todo, quando o cara começa a fazer cinema ruim, não vende nada, ninguém quer assistir, o cara vai à falência, pronto, ótimo. Liberou os recursos escassos pra outra pessoa que queira fazer filmes bons, acabam fazendo filmes que têm interesse pras pessoas. Isso tá acontecendo até com Hollywood, tá? Você tá vendo aí que tem um monte de estúdio lá em Hollywood que não consegue botar alguma produção decente. A Disney tá aí tentando pela terceira vez pra emplacar alguma coisa esse ano e não consegue. Não consegue por quê? Porque tá fazendo um filme merda. Não é porque, ah, go woke, go broke, né, lacrou, quem lacra não lucra, não sei o que lá. Eu não acredito nisso não. A pessoa pode fazer um filme lacrador, se for um bom filme, vai ter lucro, né. O problema é que os filmes da Disney tão muito merda. A Disney tá reprisando filmes antigos, refazendo filmes antigos, fazendo a décima sequência da Marvel, a vigésima quinta sequência da Marvel. Chega uma hora que o pessoal cansa disso daí, né. A gente quer ideias novas, quer filmes novos, quer histórias novas. E histórias pra se divertir, não histórias pra aprender como você deve viver a vida. Não que você tem que respeitar a diversidade, não sei o que lá. Ok, eu concordo que a gente tem que respeitar a diversidade, mas, pô, pra ir no cinema, eu quero ir no cinema pra me divertir. Eu não quero essas porcarias, né. Enfim, lá eles tão lutando com isso, mas lá em Hollywood, embora lá também tenha algum apoio do governo, tá, lá em Hollywood é mais livre mercado. Então, os estúdios que fazem filmes merdas, perdem dinheiro, tendem a perder espaço. E outros filmes, outros estúdios que fazem filmes mais focados, começam a ganhar espaço, né. O pessoal tá olhando pra esse filme Sounds of Freedom aí, o som da liberdade, coisa e tal, tá começando a perceber que tem um filão aí, ó. Se você quer ganhar dinheiro, tem por onde ir. Ah, mas coisa da direita? Você acha que cineasta brasileiro vai querer fazer coisa de direita? Não, não pode. Isso é coisa de Bolsoninion. Bolsoninion não pode fazer filme, não tem que censurar e coisa e tal. Aí fica nesse negócio, né. Mas por que o cinema no Brasil continua nessa porcaria esse tempo todo? Justamente porque nunca teve a coragem de botar a cara no mercado pra fazer coisa que as pessoas queiram ver. Sempre ficou nesse guarda-chuva de que, ah, não, o Estado me dá dinheiro aqui, da Lei Rouanet aqui, Paulo Gustavo, não sei o que lá, mais ajuda de cá, ajuda de lá, aí agora com um monte de dinheiro a gente vai fazer uma coisa boa. Não, não vai, que é a Lei Paulo Gustavo. Não vai fazer coisa boa, porque vocês não querem fazer coisa boa. Vocês querem viver do governo. Vocês viraram uma repartição pública. Uma repartição pública que quer ganhar dinheiro do governo e ficar fazendo os filmes merda que vocês sempre fizeram aí, né. Se tivesse botado a cara no mercado, sido obrigados a fazer filme que as pessoas querem, não teria problema. Mas qual que é o problema deles agora? Eles fazem esses filmes merdas e agora não tem nem mais a televisão, porque ninguém mais assiste televisão hoje em dia, né. Não tem mais nem televisão pra isso. E nos serviços de streaming, a pessoa escolhe. Então nunca que vai escolher esses filmes merda desse pessoal. Então, no final das contas, é isso daí, né. Mais uma vez, esse pessoal chorando por estarem mal acostumados. Tinha que ter mesmo um tratamento de choque com esse pessoal. Cortar essas verbas todas. Pô, vai aí, meu amigo. Você gosta de fazer filme? Faz filme legal? Bacana, é só fazer um filme divertido que o pessoal vai comprar a sua entrada, vai querer assistir seu filme. O pessoal do streaming, se o seu filme for bom, olha as produções da Coreia do Sul, produção de um monte de gente. Até a produção brasileira já teve trend no Netflix. Se é um bom filme, se tem uma boa história, o pessoal vai pegar e vai botar. É interesse do streaming, botar as boas produções na frente, né. Aí não, o cara prefere ficar fazendo as merda que ele sempre faz e exigir que, por lei obrigatório, que bote lá na página principal da coisa, que compre a porcaria dele e bote lá na página principal. Um absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.